Olá Bipers, tudo bem com vocês? Sou Fabrícia Senhorelli, psiquiatra e coordenadora do Bipia e hoje venho apresentar a nova versão do Bipia. Nossos grupos de WhatsApp atualmente contam com profissionais do Brasil inteiro, psiquiatras da infância e adolescência, psiquiatras que dedicam boa parte de sua prática clínica ou sua atuação acadêmica para a saúde mental de crianças e adolescentes, neuropediatras, pediatras e vários profissionais que compõem equipe multidisciplinar, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e sabemos que o tratamento de crianças e adolescentes, esse trabalho em equipe é fundamental. Com isso, pensando em tornar o Bipia mais dinâmico e com troca de experiências com os colegas Bipers que trabalham com essas faixas etárias e levando em conta quantas pesquisas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, artigos publicados. Nós temos aqui nos nossos grupos de WhatsApp, uma vez ao mês, o Bipia terá a oportunidade de conhecer e aprender com diferentes projetos e pesquisas realizadas pelos nossos colegas Bipers. Já tenho muitos projetos incríveis que tive a oportunidade de conhecer e certamente irei convidar para ser apresentado para todos os Bipers. Mas, com certeza, tem muita pesquisa interessante entre nossos colegas que seria de grande valia ser compartilhado aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Se você, Biper, tem interesse de apresentar seu projeto, entre em contato com o e-mail que aparece na tela ou envia o WhatsApp para o número que também está aparecendo na tela. Então, todo mês, o Bipia contará com a presença de um colega que irá apresentar sua pesquisa nos nossos grupos. E, claro, continuarei com vocês discutindo artigos e convidando nossos queridos docentes para discutir diferentes tópicos na psiquiatria da infância e adolescência e adolescência. Tenho certeza de que iremos aprender e nos surpreender com várias pesquisas que teremos a oportunidade de conhecer. Já estou ansiosa para começar. Bom, por hoje, o Bipia era apenas para compartilhar com vocês como será essa nossa nova versão. Nos vemos na próxima semana e um excelente domingo para todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!